Olá estudantes, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Isis e estou aqui para mais uma proposta dos embaixadores do futuro do programa Linhas do Conhecimento. Hoje nós vamos conhecer a relação diplomática do Brasil como um país de cultura riquíssima, assim como o nosso país. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, vamos ver se vocês conseguem identificar de qual país nós iremos falar hoje. A primeira imagem, olhem lá na tela, um prato típico da culinária deste país, com muita pimenta, este se chama tacos. Próxima imagem, roupas coloridas, chapéu, dança, tudo isso faz parte deste país. Próxima imagem, você já deve ter visto em algum filme, este grupo se chama mariathis, um gênero musical muito comum neste país. E aí, já deu para saber qual é o país? Vamos seguir em frente? Este rosto não é estranho, não é mesmo? Você já ouviu falar na Frida Kahlo? O país de seu nascimento é o país que trataremos hoje na nossa aula. Caveiras coloridas e pintadas. E o último, com certeza você já deve ter visto algum episódio na televisão. É o Chavo, como nós conhecemos Chaves. Essa turma muito engraçada também é deste país que trataremos hoje. E aí, já sabe? Falaremos hoje sobre as relações diplomáticas do Brasil e o México. E aí, prontos para decolar? Próxima parada, México. Bom, mas antes é muito importante lembrarmos da higienização das mãos, né? Sempre usar máscaras, assim você se protege e protege o outro. E também, separe o material para anotar informações da aula. A bandeira do México possui três cores dispostas verticalmente. A primeira, o verde, branco e o vermelho. No centro, há um brasão com uma águia em pose de luta, pousada em um cacto. E com o bico, ela segura uma cobra que tenta picá-la. Essa simpologia vem lá do tempo dos Astecas, povos que já moravam lá naquela região. Eles acreditavam que um deus daria esse sinal para eles do local onde eles deveriam fundar a cidade. Então, eles vagaram durante duzentos anos. Até que encontraram este sinal, a águia em meio a um lago. E foi ali que eles fundaram sua cidade chamada Tenochtitlán. O México está localizado na América do Norte. Faz fronteira com os Estados Unidos da América, Guatemala e Belize. Seu território é de dois milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente um quarto do território brasileiro. Os Estados Unidos mexicanos possuem um sistema presidencialista democrático. O atual chefe de estado é o presidente Andrés Manuel López Obrador. A moeda oficial do país são os pesos mexicanos. E o idioma falado lá é o espanhol. Os mexicanos são muito ligados à religião católica. E a padroeira oficial do país é a Nossa Senhora de Guadalupe. São muito ligados também à família. A capital do México é a cidade do México. Uma das cidades mais antigas da América. O Zócalo, ou Praça Maior, é o ponto mais importante. Reúne prédios históricos, igrejas e também tem restos das construções antigas dos aztecas. Lá é onde também se encontra a sede oficial do governo mexicano. Este é o Ángel de la Independencia. Está localizado no Passeio de la Reforma. Ele foi erguido em comemoração ao centenário da independência do México. Vamos assistir um tour virtual pela cidade do México? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sua construção lembra partes da história do México, como por exemplo nas colunas que lembram o gigante de Tulum e também as pirâmides que tem lá no México do tempo dos Aztecas. Em frente à embaixada tem a cabeça homeca, que lembra a cabeça humana de Zitén. Também simboliza a forma como o México abre suas portas para o Brasil. O atual embaixador do México no Brasil é José Inácio Pinha Rojas, desde 2019. Ele também já foi embaixador em outros sete países, como por exemplo Panamá, República Dominicana, Cuba e Peru. Ele possui formação em relações exteriores e também recebeu já várias honrarias, como por exemplo o de por 25 anos de serviços exteriores ao México. Este é o consulado do México em São Paulo. Curitiba não possui um consulado do México, então paranaenses devem se reportar ao consulado do México em São Paulo. Todos aqueles que necessitam buscar um visto para ir ao país ou alguma autorização devem procurar este consulado. E também mexicanos que necessitam de algum apoio, os que moram aqui ou estão também visitando o nosso país. O atual consul é Raul Bolanhos Cachos Guzman. Ele nasceu no estado de Coarraca. Ele possui formação e mestre em Direito Constitucional e também no Instituto de Administração Internacional de Paris. Nas relações externas, Brasil e México empenham-se uma relação bilateral madura e prática com assinatura de diversos acordos de facilitação e investimentos. Os dois países são as maiores economias da América Latina. O México é o sétimo principal parceiro comercial do Brasil. E a principal área de investimento do México no Brasil é o setor de telecomunicações. Bom, agora que já falamos um pouco do território mexicano e das relações diplomáticas entre os dois países, que tal falarmos um pouco de história? Antes da colonização do México, viviam alguns povos lá e o principal deles era a civilização asteca. Nós falamos que existiam os povos pré-colombianos, que eram um conjunto de povos indígenas, e sendo o principal deles os astecas, que deixaram muitos rastros que até hoje podemos ver no México. A capital do Império Asteca era Tenochtitlán, local onde hoje é a cidade do México. Os astecas ficaram muito conhecidos pela sua civilização sofisticada. Eles sobreviviam da agricultura, muito fértil por conta da técnica utilizada por eles, chamada chinampa. Eles plantavam milho, abóbora, pimentas e também feijões e algodão. A religião dos astecas era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Sua escrita era pictográfica, ou seja, com símbolos, para registrar a sua história. Depois da colonização pelos espanhóis, somente restaram nove símbolos e outros 30 foram reproduzidos. O idioma falado por eles era o Nahuatl, entre outros idiomas que existiam nessa época dos indígenas. Eles também possuíam um calendário preciso do ano solar, já com 365 dias. Os médicos astecas podiam consolidar ossos e também fazer obturação em dentes. O planejamento urbano deles era impecável. Na área onde eles construíram a sua capital, era uma área pantanosa. Eles drenaram e aterraram para a construção de várias pirâmides e torres. Em seu auge, a civilização asteca possuía de 5 a 6 milhões de habitantes. E, infelizmente, este império desapareceu após a colonização. Mas, como eu disse, eles deixaram tudo registrado, com construções ou até mesmo com as suas escritas pictográficas. Vou mostrar agora as pirâmides do Sol e da Lua, deixadas por eles. A pirâmide do Sol possui 65 metros de altura e é a terceira maior do mundo. Ela possui 5 plataformas que levam ao otopo, onde eram realizadas oferendas aos deuses. Já a pirâmide da Lua possui 45 metros de altura e, desde a sua base, há o caminho para a morte. E ainda neste local, neste sítio arqueológico, muitos outros mistérios que ainda não foram revelados. Acredita-se que os aztecas acreditavam que a pirâmide da Lua sugava a energia das pessoas e a do Sol revigorava. Vamos assistir agora um tour virtual pelas pirâmides do Sol e da Lua? Vamos assistir agora um tour virtual pelas pirâmides do Sol e da Lua. Vamos assistir agora. Vamos assistir agora um tour virtual pelas pirâmides do Sol e da Lua. Vamos assistir agora um tour virtual pelas pirâmides do Sol e da Lua. Muito bonito, não é mesmo? Próximo local fica no centro da cidade do México. São as ruínas do Templo Maior de Tenochtitlán. Lá é resquício do principal templo dos aztecas. Também há um museu com peças dos povos daquela época. No templo era onde oferecia-se oferendas sagradas aos deuses e também havia um santuário para o deus da chuva, da guerra e do sol. Agora, vamos conhecer algumas personalidades mexicanas que marcaram a história? A primeira delas, que a gente já viu lá no começo. A famosa Frida Kahlo. Você conhece a história dela? Frida teve uma vida repleta de dificuldades. Ela cresceu em uma casa azul com seus pais e suas irmãs. Quando criança, ela ficou muito doente e ficou de cama por um tempo. Seu pai era pintor e ensinou-a a usar o pincel. Então, ela fazia o que mais gostava. Ela pintava muito. Já quando adulta, Frida infelizmente sofreu um acidente. Aqui, novamente, a deixou de cama. E aí, ela ficou um tempo sem andar. Então, para se sentir mais feliz, ela pintava vários quadros, inclusive retratos dela mesma. Ela dizia, para que é preciso de pés se tenho asas para voar. A casa dela, hoje, é um museu e também tem um tour virtual. Vamos acompanhar? A casa dela, hoje, é um museu e também tem um museu e também tem um museu e também tem um museu. A casa dela, hoje, é um museu e também tem um museu e também tem um museu. A casa dela, hoje, é um museu e também tem um museu e também tem um museu e também tem um museu. A casa dela, hoje, é um museu e também tem um museu e também tem um museu. A casa dela, hoje, é um museu e também tem um museu e também tem um museu e também tem um museu. Música Linda casa, não é? Lá é um ponto de parada obrigatória de muitos turistas. O próximo é Miguel Hidalgo. Não é conhecido por nós brasileiros, mas é muito famoso entre os mexicanos. Foi por conta dele uma das pessoas que aconteceu a independência do México. No dia 16 de setembro é comemorado em todo o México o Grito de Dolores. Grito proferido por Miguel Hidalgo, que era um padre católico, na pequena cidade de Dolores. O próximo é Emiliano Zapata. Até o seu bigode é muito famoso, por isso que na cultura mexicana se usa muito bigode. E o chapéu também grande, né? Ele foi responsável pela Revolução Mexicana, iniciada em 1910. É considerado um herói nacional lá no México. E o último é Diego Rivera. Um artista também mexicano. Muito importante para o muralismo mexicano. Inclusive, ele foi casado também com Frida Kahlo. Agora me digam, vocês já ouviram falar ou já assistiram alguma novela mexicana? Lembra de alguma delas que você tenha assistido? Olha lá elas, então. As famosas novelas mexicanas, muito acompanhadas pelos brasileiros. E também elas são exibidas em diversas partes do mundo. Muitas delas fizeram e ainda fazem sucesso até os dias de hoje. Podemos citar a Urzupadora, Maria do Bairro e uma das últimas que recentemente foi exibida, Rebelde. E aí, agora, a vila mais famosa do mundo. A Vila do Chaves e sua turma, né? Muitos personagens que fizeram a gente dar muitas risadas, como o Kiko, a Chiquinha e todos os moradores desta vila. O primeiro episódio de Chaves foi exibido em 1972 e até os dias de hoje ainda é acompanhado. Ele foi exibido e estrelado por Roberto Bolanhos, que interpretou diversos personagens, inclusive o Chaves. Você já ouviu falar no Dia de los Muertos? Aqui no Brasil, no dia 2 de novembro, nós comemoramos o Dia de Finados, onde as pessoas vão até o cemitério levar flores aos seus entes queridos que ali estão enterrados. Já no México, a comemoração é bem diferente. Lá, o tom é de muita festa e também ruas coloridas, pintadas. Muita alegria, digamos assim, para nós, ou o estranho. Essa comemoração vem desde os tempos aztecas, dos povos indígenas que lá moravam. Se acreditava que somente nestes dias as almas dos entes queridos poderiam retornar para visitá-los. Então, eles constroem um altar para receber essas almas. Nestes altares, tem muitas flores, papéis coloridos, fotografia dos entes queridos, objetos de afeição dessas pessoas que já morreram, entre outros elementos, como velas, incensos. Há também as caveiras de açúcar, cavaleiras dutes, chamadas por eles. São caveiras feitas de água quente, açúcar e limão, moldadas em forma de caveiras e que são confeitadas. Acredita-se que quem oferta uma caveira doce garante seu lugar no paraíso. Nas ruas também há muitos esqueletos vestidos. São eles que recepcionam estas almas. Há também muitas flores nesta comemoração. Mas a principal dela se chama cravo de defunto, de tonalidade amarela, que representa o sol. Desde a época dos aztecas, eles acreditavam que essas flores encaminhavam essas almas. Também é feito até o altar um caminho com essas pétalas, para ajudar as almas a encontrarem os seus entes queridos. E uma figura bastante icônica desta comemoração é a Lacatrina. É o esqueleto de uma mulher da alta sociedade, com vestido elegante e chapéu, para demonstrar que após a morte, nada disso tem algum valor. Todos nós somos iguais. Há alguns filmes que contam um pouco sobre essa cultura, como por exemplo, o filme Festa no Céu, que conta a história de dois amigos que se apaixonam pela mesma mulher. Os deuses da morte resolvem fazer uma aposta para saber qual deles ficará com a moça. Isso leva um deles a uma jornada na vida após a morte, até encontrar a sua amada. E o próximo é Viva, a vida é uma festa, que conta a história do jovem Miguel, que gosta muito de música e tocar violão. Porém, em sua família, a música é proibida. Um dia ele se rebela contra a sua família e acaba acidentalmente indo para o mundo dos mortos. E lá ele procura seu ídolo, o Ernesto de la Cruz, para que o ajude a retornar, antes que o dia termine. Caso contrário, ele terá que ficar no mundo dos mortos para sempre. Muitas pessoas têm conhecimento que a culinária mexicana possui temperos fortes, mas poucas sabem da sua real história. Ela é uma culinária com base milenar da cultura pré-colombiana e sofreu influência da colonização espanhola. Podemos citar, dentre os pratos, a guacamole, que é a base de abacate com temperos salgados. Diferente para nós aqui, que costumamos comer o abacate de forma doce. O chile, que é carne com feijão e mistura com muitos temperos. As tortilas. E aí temos os tacos, burritos e nachos. Bom, eu fiquei encantada com tudo que descobrimos e vimos hoje sobre o México. Aposto que você também, não é mesmo? Você já ouviu falar em intercâmbio? Pela definição do dicionário, intercâmbio significa trocas e na prática não é diferente. Intercâmbio é quando uma pessoa deseja ir para outro país, passar um tempo com diversos interesses, seja ele estudantil ou profissional, para aprender um novo idioma. Então, a pessoa passa um certo tempo naquele país diferente da sua origem, para aprender algo novo daquele local ou até mesmo agregar conhecimento. Estudantes que possuem interesse em fazer intercâmbio de ensino médio, devem solicitar uma autorização antecipada, né? E levar a carta de aceite até a embaixada. Normalmente, os intercâmbios de estudantes de ensino médio são de seis meses a um ano. E aí o jovem passa a frequentar a escola local como qualquer outro mexicano, além de aprender o idioma. É levado em consideração o critério de desempenho acadêmico e renda familiar. Eu trouxe aqui para vocês o relato de uma amiga minha, que quando estava no ensino médio, fez um intercâmbio no México. Ela vai contar um pouquinho como foi essa experiência para ela. Oi, tudo bem? Eu sou a Marina, sou amiga da Isis. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência morando no México. Então, eu tinha 16, 17 anos de idade. Eu participei de um programa de intercâmbio do Rotary, do Rotary Internacional. É um intercâmbio que você fica um ano em casa de família. Então, eu fiquei na casa de três famílias diferentes lá. Bom, desde o momento que eu cheguei no México, tudo é muito diferente, mas é muito legal. Do cheiro, porque é muita comida. Eles fazem comida na rua, tem várias barraquinhas, assim. Então, você chega e já sente uma energia diferente. As pessoas andando de um lado para o outro, as barraquinhas de comida, a arquitetura é diferente. Então, são casas mais antigas, baixinhas, aquelas casas que é um paredão na frente, assim. E daí você entra e tem um jardim no meio. Não sei se vocês já assistiram Chaves, mas lembro um pouquinho Chaves, inclusive. Outra coisa que foi muito interessante é a língua, claro, o espanhol. Eu achei que eu sofria para aprender espanhol, mas foi super fácil. Com um mês, eu já estava falando espanhol. No começo, a gente inventa, fala qualquer coisa que vier na cabeça. Mas hoje em dia, eu falo espanhol. Eu falo até hoje espanhol com fluência, assim. Então, para mim, é como se fosse minha segunda língua. Eu adorava. Você aprende dois tipos de espanhol. O espanhol que você fala com a família ou nos lugares mais formais. E tem o espanhol que você fala com seus amigos. Igual no Brasil. Você coloca um monte de gíria e fala diferente quando você fala com seus amigos. Mas quando você está em um outro lugar diferente, família, no lugar mais sério, digamos. Então, você acaba usando um espanhol mais formal. Eu viajei bastante por lá. Então, adorava pegar ônibus para conhecer uma cidade diferente, um lugar diferente. E cada cidade do México tem uma coisinha diferente e especial. Que seja um prato típico, uma roupa diferente que eles usam. Então, eles têm as vestimentas tradicionais. No dia a dia, eles usam roupa igual a gente. Tudo igualzinho. Eles usam bastante gel no cabelo, sapato social e camisa. Então, eu acho que essa é a diferença, assim. Muita maquiagem. Mulherada usa muita maquiagem. Faz penteado no cabelo. E os homens usam bastante gel. Mas, assim. O resto é tudo igual. Mas eles têm as roupas tradicionais. Que eles usam nas festividades. Que é quando tem algum... Sei lá. Normalmente é a festa da igreja. Então, tem a festa da santa não sei das quantas. E daí tem uma feira. E aí, algumas pessoas usam roupas tradicionais. Tem as festividades como o dia da independência, por exemplo. Que mais? A história das lutas livres é muito engraçado. E é muito divertido. E é muito legal. Eles têm as lutas livres. Então, você vai para assistir. E é aquela coisa encenada. Que um sobe em cima do outro. E não sei o que. É bem tradicional mexicano. Então, deixa eu ver. A comida é maravilhosa. Vários pratos bem diferentes. Nada a ver com o que a gente come no Brasil. Em relação à culinária. As roupas, as vestimentas são isso que eu falei. Tem as vestimentas tradicionais. Tem as feiras. Tem as atividades culturais. Eles são muito religiosos. Então, é tudo ligado para a religião. Eles são muito conectados com a família. Então, está todo mundo junto. Embaixo da asa da mãe o tempo todo. Todo mundo se cuida e sabe onde é que está todo mundo. O Dia dos Mortos é uma festividade muito legal também. Que eles fazem os altares. Então, eles acreditam que se você é lembrado. Se a família que está aqui ainda nesse plano, digamos. Lembra de você. Você está garantindo a sua existência também em outros planos. Tem um filme muito legal que eu acho que é Coco. O nome que conta bastante dessa história. Que eu acho bem interessante. É tudo muito colorido. É tudo muito vivo. Acho que México tem essa sensação de vida. Eu, no momento, estou... Meu vídeo já está ficando longo. Mas espero que vocês gostem. Eu, no momento, estou na Inglaterra. Eu fiz mais um intercâmbio. Estou fazendo mais um intercâmbio. Que era na Escócia. Eu vim passar um mês aqui na Inglaterra. Neste momento, eu estou num museu. Vim aqui estudar um pouco mais e trabalhar. Então, estou aqui na minha rotina. Fugi de casa porque, né? Pandemia. A gente cansou já de ficar em casa. Então, eu vim aqui. Mas os espaços são todos abertos. Como vocês podem ver, não tem mais ninguém aqui. Mas eu estou adorando conhecer mais uma cidade. E é isso. Mas, assim, no final de tudo, sempre volto para o Brasil, que é o meu lugar queridinho. Estou à disposição de vocês. Para quem quiser conversar, foi um prazer. Tchau, tchau. Bom, agora que já conhecemos tudo sobre o México, que tal dez passos para nos mexicanizar? Vamos olhar lá o que é costume e cultura dos mexicanos para tentarmos nos mexicanizar? O primeiro deles. Sempre que a seleção mexicana vencer um jogo, comemora que nenhum louco no Ângel de la Independencia. Dois. Nenhum chili é apimentado o suficiente. Eles usam muita pimenta. Três. Esprema um limão em tudo que você come. Estão mostrando ali, ó. Em outros países, a comida é normal. E no México, ali, muito limão. Quatro. Você nunca estará velho demais para tentar dar um golpe em uma pinhata. Cinco. As três coisas mais importantes na sua vida. Mamá, que é a mãe. A seleção nacional de futebol. E a virgem de Guadalupe, que é a padroeira do México. Seis. Diga a orita. Algo entre agora mesmo. E nunca. Ao invés de ir à hora. Pelo menos três vezes por dia. Sabe quando você fala, quando alguém te pede alguma coisa e você fala assim, já vou, tô indo. E nunca vai. É como se fosse esse ditado para eles. A orita. Sete. Cante manhanitas em todo aniversário. Então é costume para nós cantar o parabéns para você. Para os mexicanos, eles cantam manhanitas. Manhanitas. Oito. Faça siesta após o almoço. Ou seja, tirar uma soneca logo após o almoço. É muito comum para eles isso lá. Nove. Passe gel no cabelo. Como a Marina falou, eles passam muito gel no cabelo. Dez. Come abacate salgado e tortilas em todas as refeições. Muito comum para eles também. Vamos fazer agora um paralelo? Se alguém te perguntasse, quais são os dez passos para se curitibanizar? Cada local possui uma cultura, né? Lá no México é um e aqui é outro. Então quais seriam os dez passos para você se curitibanizar? Se alguém te perguntasse como é, como faz para se curitibanizar, o que você falaria para essas pessoas? Eu vou te dar um tempinho para você pensar em alguma coisa aí. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Conseguiu pensar em algo? Conseguiu os 10 passos para se curotibanizar? Eu pensei em algumas aqui e eu vou ler para vocês. O primeiro deles, comer pinhão. Muito tradicional para a gente aqui, não é mesmo? Dois, fale piá e guria. Três, fale leitequente. Sempre com palavras com um E no final, né? Enfatizado. Quatro, carregue sempre uma japona e guarda chuva. Nunca se sabe quando vai precisar, não é? Quatro, visite a Feirinha do Largo da Ordem aos domingos. Tradicional também para a gente aqui, não é? E aí? O que mais que você chegou a pensar? Tem algo mais que você acha tradicional da nossa cultura? Muito legal a gente fazer esse paralelo, né? Conhecer a cultura de um outro local e perceber que nós também temos nossos costumes e cultura. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. Infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido muito sobre a cultura do México. Tchau, pessoal. Até a próxima.